Pessoal, muito boa tarde. Bem-vindos aqui à Arena Deep Dive. Muito obrigada ao pessoal que está aqui com a gente agora. Como o Guilherme falou, eu sou a Giovana Valim, eu sou a gerente de Marketing, sou a Logic Experience. E hoje eu estou aqui com o Harley, que é o CEO da Inside Out, e o Denis, que é o Marketing Manager de eventos lá da Resultados Digitais. Muito obrigada, meninos, por virem para cá, do Rio de Janeiro, de Florianópolis. Esse painel aqui é muito significativo para a gente. Então, vamos começar. Falar um pouquinho, rapidinho, abrindo, do próprio Superlogic Experience, que é onde a gente está agora. Por que a Superlogic começou a fazer evento? A gente percebeu que é um canal de retenção e de contato direto com os nossos clientes. Então, a gente tem o Superlogic Experience, a gente tem um evento itinerante, que nem o RD tem, que é o Superlogic Next, exclusivo para imobiliárias e condomínios. Então, é um canal que tem aproximado a gente. A gente aqui, a gente está cara a cara, olhando no rosto de vocês. Eu acho que isso é o maior diferencial de eventos. E vamos começar aqui. Quando você... Acho que é assim, a pergunta. Quando a gente começa a organizar o evento de fato? Eu sei que, segunda-feira, eu estou planejando o Superlogic Experience 2020 já. Como que vocês começam... Quando começam a planejar de fato o evento de vocês? Vamos lá? Bom, para a RD, não tem regra, e depende muito da complexidade do projeto. Eu toco na Resultagem de Tais do RD Summit. Eu não sei se vocês conhecem. Alguém... Só para entender aqui o Coran. Alguém já participou do Summit? Legal. Então, é a nossa mega conferência. Ele já é um projeto extremamente complexo, em que é um planejamento de dois, três anos de antecedência, para conseguir entregar o flow ali tranquilo. Um projeto menor, como o nosso itinerante, ele demanda pelo menos uns seis anos de planejamento. Mas, não necessariamente o tamanho de evento, quer dizer a complexidade dele. Tem muitos eventos pequenos que a gente faz, que são extremamente complexos também. Então, eu acho que, antes de levantar a bandeira e falar quanto tempo a gente precisa, é de sentar com a equipe decisora mesmo da empresa, e definir qual é o propósito do evento. Porque muitas empresas viram que está na moda fazer evento e nos procuram, e simplesmente querem colocar alguma coisa na rua. E aí, que tal o primeiro erro? Não ter um mínimo planejamento, não ter um mínimo objetivo. Então, a gente sempre começa com um documento, que é super simples, que é quase que um one pager ali, onde a gente coloca qual que é o problema, qual que é a solução, qual que é o recurso necessário, e a partir daí a gente consegue entender quanto tempo a gente precisaria para executar aquilo. Então, é sempre um passinho atrás. É planejamento antes de dar o kick-off ali. É isso em todos os aspectos, produção, infraestrutura, marketing. Você, Harley, como que é com o Journey? É, eu sou lá do Rio, e durante muito tempo a gente tem uma agência de marketing digital, e a gente faz inbound, lançamento de produtos digitais, e eu visitei muitos eventos no Brasil inteiro, um deles foi o RD Summit, lá em Floripa, fiquei encantado, vim do mercado de turismo e eventos, e eu senti muita falta de um evento de qualidade no Rio de Janeiro, não existia, existiam eventos pontuais. Então, a gente, como agência, queria atrair o cliente e também os grandes nomes do mercado. Então, em 2017, a gente fez o primeiro para mostrar a jornada do empreendedor de sucesso dentro do marketing digital, por isso que o nome é Journey, e esse primeiro evento, ele ficou pronto, saiu da minha cabeça, em seis meses, sendo que a gente conseguiu reunir 250 pessoas, foi um dia de evento, no ano seguinte ele cresceu, dobrou de tamanho, de dia, de participante, palestrante, e a gente começou a planejar com um ano de antecedência. E tem sido assim. Eu acredito que, para quem quer trazer o cliente, ou investidores, ou parceiros de negócios, para fazer um evento, você precisa de planejamento. Como o Denis falou muito bem, você coloca tudo o que você tem na cabeça do papel, define ali um workflow, o que você precisa de recursos, e quanto tempo você vai precisar para organizar. Se for preciso, você adia o evento. Muita gente me procura, está me procurando hoje, em junho, para fazer um evento em agosto. E a primeira coisa que eu pergunto é, o que você quer no evento? Dá tempo? Se não dá, a gente vai e coloca o evento mais para frente. A gente tinha um projeto na Superlógica, que agora está migrando, que é a Superlógica Labs, que é um espaço de evento de comunidade. Então, a gente reunia semanalmente 40 pessoas. Aí, você consegue chegar, faltando 20 dias, 30 dias, vamos fazer um evento, vamos reunir um pessoal, aí, beleza, é um canal de networking, uma coisa pequena. Agora, quando é maior, não tem jeito, tem que ter uma preparação, é um negócio que exige bastante de toda a equipe. Agora, Denis, o RD Summit é um dos maiores eventos de marketing e vendas do Brasil. Depois de seis edições, qual é o valor disso? Quais os resultados que a RD sente, graças ao RD Summit, que você puder abrir aí para a gente? Eu gostaria de ter um número para isso, que esse é o ROI da minha área, mas eu acho que o maior ganho que a gente tem é em relação a branding mesmo, é o posicionamento de marketing, é o que a gente construiu, o que a gente atrai para lá. Mas, como o Summit se tornou uma mega conferência, a gente metrifica tudo, absolutamente tudo. Então, a gente tem uma métrica específica para relacionamento com o cliente, então, retenção, o quanto que isso impacta em churn para a gente no final de um projeto. A gente tem meta de vendas, então, é sales mesmo, e vendas diretas, de inbound, vendas através de canais. A gente tem até meta de atração de talentos, de RH, que é uma super dor que a RD e o mercado têm, de encontrar bons profissionais. Então, a gente acaba atuando em todas essas frentes, e tudo isso é metrificado através do evento. Sem mencionar também a entrega direta, que é o quanto que eu consigo gerar, de receita com inscrições, e patrocínios, e parcerias, que isso, querendo ou não, eu consigo converter na produção do próprio projeto. Mas, a área de eventos da RD, ela é um braço que ela dá o suporte para uma estratégia macro da empresa. Então, a gente entende qual é a dor daquele ano, e a gente utiliza essa ferramenta, esse canal, para conseguir facilitar e, enfim, alavancar vendas, relacionamento, e por aí vai. Mas, a gente realmente mensura todas essas frentes, e no final, a gente empacota ali, mostra para o board ali o que a gente conseguiu ter de resultado. Legal. O Harley, o Johnny já é um pouco menor, mas eu sei que tem uma estratégia muito fixa ali nele. Conta um pouquinho mais como é essa estratégia, como vocês pegam o resultado disso. É, a gente, no início, queria trazer resultado para dentro da agência, mostrar para o mercado que a agência existia, e a gente se ancorou na autoridade dos nossos parceiros. Por exemplo, a gente é a agência Gold RD, e nós trouxemos, ano passado, o diretor de vendas, que é o Marcos Milhos, para palestrar no evento. Trouxemos o Vitor Peçanha e muitos outros. Então, a gente estava ancorado nessa autoridade para mostrar que a gente era uma agência forte no mercado. E, com isso, a gente gerou muitos negócios. Sendo que alguns parceiros também menores, vamos dizer assim, não tão grandes, com essa expressão nacional, palestraram no evento, estavam lançando cursos, e eles tiveram resultados também. E isso foi muito legal. Então, hoje, o evento é mais voltado para o mercado do que para a agência, e a gente tem agora feito com que o evento tenha vida própria. Então, a gente começou a vender mais patrocínio, a gente conseguiu aumentar o ticket médio do ingresso, e isso fez com que a gente tivesse agora, em 2019, as métricas próprias, e ele tem dado bons resultados. É legal que, assim, você falou das vendas, falou da retenção, falou até da receita ali do evento, você falou isso que agora foi para o mercado, uma coisa que a gente tem sentido muito, em todos os eventos, porque o Superlogic Experience também, mas em todos os eventos, todo mundo está educando o mercado. A gente está junto, levando conhecimento, claro que a gente quer, sim, expor a nossa marca, mas não é só isso, a gente quer que as pessoas aprendam junto e evoluam junto com a gente, e no final é um ciclo virtuoso que a gente cria. E o fato do evento ser presencial, eu acho que é o maior diferencial em relação aos outros canais, de marketing e vias que tem. Acho que, falando nisso, entrando nessa via de canais, eu já dei aqui um spoiler, mas como vocês, o posicionamento de vocês, em relação à diferença de um evento, em relação ao, sei lá, ao blog, ao e-mail marketing, como que vocês sentem isso? A gente trabalha, a RD, pelo menos, nosso contato com cliente, parceiro e venda, é quase que 100% online. Então, você conseguir essa abertura para olhar na face to face, com o cliente, interagir, aqui, por exemplo, estou vendo várias pessoas conhecidas, é muito legal, é muito ímpar, e o valor, sem dúvida, agregado que vem por trás, se você consegue entregar uma experiência bacana, ele é priceless, porque você brinca com o lado emotivo. Eu acho que quando você tem essa, você consegue passar essa mensagem, sem dúvida, você vai criar um vínculo com esse participante muito mais forte do que um blog post, do que uma mídia tradicional, vamos chamar assim, do que a gente aplica. E também no evento, você tem a oportunidade de trabalhar com todos os sentidos, isso é único. Então, a gente, no Summit, a gente realmente apela para a parte de tato, olfato, visão, audição, interação, eu quero que os participantes sintam emoção, eu quero que eles chorem, eu quero que eles dêem risada, eu quero que eles sintam medo, tudo isso, a gente vai trabalhando, a gente encontra um storytelling ao longo do dia, e faz essas provocações o tempo inteiro. Então, sem dúvida, isso se torna um momento para a pessoa, acho que quando a gente consegue transformar um evento, uma experiência em um momento, aquilo fica eternizado. Então, tem essa, ele é muito mais complexo, obviamente, do que uma estratégia de fazer um blog post, mas se você acerta o tom ali, sem dúvida, ele vai ficar na memória, você vai criar um engajamento com esse participante por um bom tempo. E é muito interessante, porque em relação, tudo hoje é digital, o tema do evento hoje é transformação digital, e mesmo assim, está todo, tem 4 mil pessoas aqui se conectando, quantas mil pessoas lá na RD também, vários eventos se despontando pelo Brasil. E você, a Eli, como se sente? É, uma das coisas que a gente sempre fala para os nossos clientes, porque durante esse tempo a gente acabou criando uma estratégia para ajudar empresas a venderem ingressos para os eventos delas. A RD não é o caso, a Superlógica também não, tem um time excelente de venda de ingressos, mas muitas empresas querem fazer um evento, dentro de casa tem um time de marketing que sabe organizar, achar o lugar, fazer tudo direitinho, mas na hora de vender o ingresso é difícil. Quem trabalha com size, então, é pior ainda, porque os vendedores, eles têm uma técnica específica para vender um produto, e o ingresso é muito diferente. As pessoas não compram o ingresso com antecedência, compram em cima da hora, elas querem uma experiência momentânea, querem a recompensa imediata. Se você tentar vender o ingresso com três meses de antecedência, se você não tiver autoridade, não for uma boa copy, isso vai prejudicar. Então, a gente acabou desenvolvendo uma estratégia para isso. E o principal fator dessa estratégia é o storytelling. Eu aprendi isso muito com vocês lá, com a RD e com outros grandes, e a gente, no nosso evento, coloca isso, a jornada do empreendedor de sucesso, desde o início, e a gente colocou, junto com o ingresso, um acesso a um curso online para a pessoa já ter uma recompensa imediata. E a gente acabou desenvolvendo essa técnica para poder ajudar as empresas a venderem. Mas o storytelling, a experiência lá, é que realmente faz a diferença. Se você não tiver uma boa experiência dentro do evento, aí você não vai entregar valor que você prometeu. Isso é muito importante. Você falou aí com os clientes, você faz evento para os clientes, você acha que evento é para todo mundo? Vamos jogar as claras aqui. Eu acho que sim, eu acho que evento é para todo mundo, mas não em qualquer momento. Você deve construir isso. Tem dois casos aí. Por exemplo, se você é uma autoridade e você tem, por exemplo, algum produto online para entregar, e você já tem clientes, você pode começar fazendo eventos para aqueles clientes, para você se posicionar melhor, para você colher depoimentos. para você ter imagens bacanas, para você se posicionar, o dono da empresa mostrar o propósito, por que está ali, apresentar a equipe. E isso tudo é imagem para você usar no teu site, no teu blog, nas tuas redes sociais. Então, você pode fazer um evento pequeno, sim, se você já tem clientes. Agora, se você quiser vender mais, o trabalho é maior, eu acho que o ideal é você começar com esse e depois tentar utilizar essas imagens, essa autoridade para fazer os próximos. Sim, é para todo mundo. Eu acho que é. Eu concordo. Começar a autoridade ali da forma, no inbound, dentro do digital, e aí você cria exatamente isso. Autoridade, a pessoa, pô, conheça esse cara, conheça o RD. Entendeu? Eu vou, eu tenho que estar lá no evento deles. E aí você vai escalando, conforme vai passando as edições. A gente falou aqui um pouquinho de métricas, mais em relação ao negócio, porque a gente não é, a gente, a Superlógica é uma empresa de software, tal, RD, marketing, tudo mais, a gente tem as métricas do negócio. Então, assim, chave, o que que o evento, tipo, eu tenho que planejar o evento pensando nessa métrica, qual que é o KPI do evento em relação ao negócio? É, foi o que eu falei antes, assim, o Summit, por ser uma mega conferência, a gente olha para todas as frentes e todas elas se transformam em um número final ali, a gente tem que provar esse ROI quando a gente faz o closing ali. E a gente já errou fazendo evento muito, com uma pegada um pouco mais comercial, eu particularmente não gosto, eu acho muito melhor quando a gente consegue desacoplar ali a imagem da marca que está ancorando, realizando esse projeto, do objetivo final, acho que a venda ela tem que acontecer, mas ela tem que ser sutil, é muito chato quando você está passando a feira de negócios e vem a galera e aparece o Walking Dead ali tentando te vender o produto da empresa, ou então todo mundo que sobe no palco fala alguma coisa daquela marca, a galera que está subindo para passar conteúdo traz um jabá também, então isso é muito chato. Então, o nosso objetivo é, por mais que a gente tenha que correr atrás de um número, a gente fazer isso de forma inteligente, contando essa narrativa ao longo do dia, fazer com que o participante, no caso do Summit, ele chega no segundo, no terceiro dia de evento e ele olha, cara, preciso dessa ferramenta, preciso fazer parte dessa comunidade. E essa venda, ela é muito sutil, ela é menos comercial, ela é menos agressiva, é quase que um funil de vendas ali que a gente faz ao vivo no projeto, é um topo de funil quando o pessoal entra, joga a galera ali dentro, vai construindo uma história para que no final do evento ela esteja preparada ou não para comprar. Então, é tentar não ser tão agressivo. Hoje, para a gente, o Summit, ele é muito mais focado em relacionamento e menos venda. Então, o nosso objetivo é atrair os nossos parceiros, clientes, agências, canais, etc., para o evento e trabalhar relacionamento lá dentro. É menos venda, é menos comercial. A gente é melhor fazendo comercial na máquina, no computador, que o volume é muito maior do que no evento. Então, para a gente, o relacionamento é muito mais forte. Legal. custo-benefício. Vamos lá para o custo-benefício. Se paga, o evento se paga. A gente tem várias camadas para isso, para explorar nisso. Então, vale a pena, paga o evento no final. Depende da expectativa. No primeiro evento, a gente demorou seis meses para ver o resultado. A gente conheceu algumas empresas no evento e fechou o negócio, o contrato, no final do mês. A gente sempre fez o evento no final do ano. A gente fez o evento em maio e junho. E você vê, estrategicamente, o RD On The Road, ele é justamente na época do Journey, lá no Rio. Então, eu não brigo fazendo tráfego para o mesmo segmento com o RD, que eles têm um potencial muito maior do que eu. Então, a gente mudou um pouquinho. E aí, você tinha falado um pouquinho antes de métrica, de qual o KPI, por exemplo. Hoje, a gente está fazendo mais branding do que qualquer outra coisa. e eu acho que é o melhor, porque a venda, ela vai acontecer se você fizer um bom evento. Eu prefiro dizer que é o branding de impacto. Você vai fazer aquilo ali acontecer no momento que a pessoa está no evento, ela teve contato com você, apertou sua mão e isso vai te gerar uma autoridade ali para aquela pessoa e o resultado e o resultado vem. Aí, sim, ele vai ter, vai te dar um retorno, vai valer a pena. Custo-benefício que você falou. Sim, se você fizer um evento bom que cause um bom impacto com conteúdo, com autoridade, tiver um storytelling lá, souber o que vai falar, isso acho que vai ser bem interessante no final. Pois é. E vocês, como sentem lá na RD? No caso da RD, como eventos não é o core business, a gente não é uma agência de eventos, eu não preciso lucrar com o evento, não preciso lucrar com o projeto. Então, eu tenho um acordo lá com o nosso CEO que é basicamente tudo que eu gero de receita direta, com patrocínio e com ticket, eu posso devolver na produção e isso deixa a experiência muito mais rica porque eu não preciso extrair ali, não preciso espremer o meu budget. Então, no caso do Summit, são alguns milhões, é um evento extremamente caro para a gente e se eu colocar na ponta do lápis mesmo tudo que eu tenho de folha, só o meu time de eventos que opera 100% focado em eventos, eu tenho 13 pessoas que organizam o Summit e os nossos eventos itinerantes, se eu colocar todo esse time na folha, se eu colocar todo o recurso que eu utilizo da própria RD, que eu envolvo diretoria, eu utilizo o time de ICS para fazer venda de inscrição, eu uso, enfim, 600, 700 funcionários durante os 3 dias do evento em que a gente para a empresa, se a gente coloca isso na ponta do lápis, é um evento deficitário, mas a gente começa a coplar esses outros ROIs que eu falei, que é retenção, novas vendas, aquisição, é o branding, que para mim é a maior dor, é conseguir de fato mensurar quanto que vale esse barulho que a gente faz para o mercado, porque é quase que um chutômetro ali, não tem uma ferramenta mágica que consiga extrair o barulho que a gente faz, mas para mim, sem dúvida, se a gente conseguisse mensurar esse branding com tudo que vem pós-evento, ele se torna extremamente lucrativo para a RD, mas se você colocar na balança budget, quanto que eu gasto com o projeto versus quanto que eu gero de receita direta, ele é deficitário. É, é super lógica também, eu acho que assim, chega num nível que você está falando, branding, não tem, não tem como medir, porque, tudo bem, a nossa marca alcança, mas o networking, a contratação de novos talentos, isso acaba chegando num nível que não dá para medir, a gente sente depois com o tempo. Super lógica nos últimos anos cresceu absurdamente, 300%, e o experience foi uma das grandes causas disso, a gente atraiu muitos talentos com isso, e a gente continua fazendo, porque a gente sabe que no final das contas vale a pena trazer tudo isso, construir isso tudo, é uma característica, de evento, não é inerente, não tem jeito mesmo. E assim, a gente citou aqui que o evento, ele é uma estratégia offline, só que engraçado, antigamente, quando você falava mídia offline, o pessoal pensava outdoor, sei lá, televisão e tal, mas hoje, essa é a mídia offline que está pegando o corpo mesmo, e como vocês sentem que o evento se conecta, assim, já foi em evento que é QR Code, que sei lá o que, mas como, porque assim, por exemplo, você vai lá, tem um funil celular da RD, primeiro dia, começo do funil, depois e tal, mas ele é também o topo do funil, o evento, então, como que ele vai se conectando e levando as pessoas pelo funil e tal? eu conheço uma produtora de eventos lá de Brasília e ela me falou uma frase, ela trabalha com o mercado de marketing digital, infoproduto também, e ela falou uma frase para mim que é o funil, o evento é um funil perpétuo, e aí a gente ficou, é, é um funil perpétuo, eu fiquei olhando assim, a gente conversando, e aí a gente analisou realmente, por exemplo, hoje, a gente está uma semana do meu evento lá no Rio, tem gente me procurando para palestrar, tem gente me procurando para patrocinar, e muita gente ainda está querendo comprar ingresso, mesmo estando, sei lá, 300 reais mais caro do que a gente abriu as inscrições, e essa pessoa que está falando comigo hoje, basicamente, ela seria topo de funil? Não, ela já estava pronta para compra, mas no evento é diferente, então, ela estaria, mesmo era no fundo do funil, já estava pronta para fechar lá atrás, só que ela teve que percorrer todo esse caminho, porque o nome do evento de vocês, ele é sensacional, Experience, evento, experiência e emoção, 95% das nossas decisões são emocionais, o evento precisa acontecer para que a gente mostre realmente quem a gente é, o ser humano não está preparado para tudo online, não está, então, fazer evento é uma boa escolha, e fazer com bons profissionais é melhor ainda, então, assim, eu vejo o Denis aqui sem querer puxar o saco, imagina aquele time de futebol que tem um técnico durante muito tempo, que dá certo, eu acho que é o que a maioria das empresas tem que fazer, se você quer fazer um evento, você precisa contratar um profissional e mantê-lo na empresa, entendendo a cultura, o que você quer mostrar para o mercado e deixar ali esse cara trabalhar, porque aí você vai funcionar como uma empresa que tem um evento para mostrar o seu trabalho. É porque o evento tem que refletir o que é a empresa, né? Exato, e o cara tem que estar dentro da empresa para entender isso, senão, fica difícil. Exatamente. E aí, quando você sente o Conecter, as coisas online, offline, digital? Graças a Deus, sempre tive muita liberdade para criar no Summit, eu acho que por isso que deu tão certo, assim, os founders da RD são todos engenheiros, então, eles não têm tanto esse apelo emocional com o público e essa preocupação com os pequenos detalhes que a gente tem, que é especialista em eventos, então, a gente sempre teve muita liberdade mesmo, assim, essa liberdade que fez com que a gente conseguisse criar essa experiência, essa comunidade ali que acontece todos os anos. Em contrapartida, na RD, todo mundo é freak por dados, assim, então, a gente sabe exatamente aquele lead X onde ele estava no funil, quanto que a participação no evento acelerou o processo de compra, se isso faz sentido ou não para a gente, dar essa acelerada, o quão sadio é esse cliente que entrou porque ele foi acelerado devido ao evento, mas talvez ele comprou por emoção e depois ele venha dar um churn, então, tudo isso a gente vai colocando na balança e entendendo e moldando o evento e mudando um pouco o formato do que a gente busca com ele, mas a gente literalmente acompanha tudo que está acontecendo o tempo inteiro, assim, chega até ser difícil, é excesso de dado e como usar esse excesso de dado para ser mais sniper, mais estratégico. Excesso de dado, nem me fale. E tem o funil do próprio evento, a pessoa conheceu, é que assim, é aquilo, se a pessoa conhece a sua marca, então, ela já desce um pouco mais no funil do próprio evento, mas o funil do próprio evento você tem que trabalhar também, então, assim, uma estratégica superlógica usa, a gente disponibiliza as palestras no nosso blog, as mais bem avaliadas para o pessoal conhecer, olha, a gente tem conteúdo de fato aqui, então, aí o pessoal conhece, a gente impulsiona e tudo mais, e fala assim, pô, esse evento tem conteúdo interessante, vamos para lá, entendeu? Para mostrar que aqui a gente aprende bastante, isso é muito interessante e a gente acaba conectando desse jeito o que a gente tem aqui lá. Só um disclaimer rápido, uma história engraçada, assim, do Summit, é que o Summit, ele cresceu tanto, ele teve tanta mídia, mídia internacional, e foi um barulho tão forte, que a gente chegou a ter uma conversa lá interna, que a gente tinha que segurar um pouco a marca, porque ele estava quase que levando a marca da RD em alguns momentos, então, às vezes a RD estava com uma participação em uma feira de negócios, alguma coisa, com o RD Station, com o produto, com o core, em que o participante chegava lá e falava, ah, vocês são a empresa da RD Summit, mas vocês têm um produto, vocês têm um software, é resultado de tais, é RD Station. A gente começou a trabalhar um pouco mais isso, em como balancear e levar o nome da resultado de tais, o nosso software, o RD Station, em paralelo, não deixar o evento ultrapassar a marca, assim, então. É uma estratégia de marketing, ainda mais vocês que têm o evento itinerante também, então, a gente não é uma empresa de eventos, a gente é uma empresa. Isso é mais comum do que muita gente imagina. No passado, a gente tinha o stand da agência Inside Out, com o nosso time de vendas lá, trabalhando, eu estava no palco, dirigindo, e aí, as pessoas que chegavam no stand, depois os meus vendedores falaram, cara, ninguém sabia que a Inside Out era a produtora do Journey. As pessoas dividiram o evento, Journey, são duas marcas diferentes hoje. Então, isso acontece muito, se você não souber se posicionar, você acaba perdendo essa conexão. A Superlógica escolheu o nome certo, o RD, tem resultados digitais, muita gente não conhece o RD Station, enfim, mas é importante você saber disso, isso acontece muito, as pessoas confundirem o evento, quer dizer, não confundirem, porque o ideal era que confundisse o evento com a marca, mas, no caso, a gente se separou, as pessoas não sabiam que eu era o CEO da agência, me conhecem como o dono do evento, então, eu tenho que me posicionar melhor e a gente está fazendo isso esse ano. Pois é, maravilhoso. Ah, a gente, já citamos aqui, evento corporativo está crescendo, como vocês sentem isso, o impacto, assim, minha opinião aqui rápida, bom e ruim, porque o negócio pode acabar ficando raso, mas, ao mesmo tempo, está todo mundo aprendendo junto, então, se todo mundo entregar um resultado bom, a alavancada que vai dar dentro de cada mercado é absurdo também, não é? Para mim, isso é maravilhoso, a galera sempre pergunta o que você acha da festivalização, dos eventos, que está todo mundo querendo fazer, todos os eventos agora são descolados, tem shop, tem isso, tem aquilo, cara, eu acho sensacional, acho que o mercado só tem a ganhar com isso, acho que, de fato, quem é amador vai dar uma derrapada em entender que evento, projeto, custa muito caro e se ele não for bem planejado, você não vai conseguir sobreviver, que nem você estava falando ali no início, a maior dor que a galera tem é em relação a pricing, a estratégia de ticket, é muito difícil você vender ticket, é muito difícil você atrair as pessoas, fazer com que elas paguem para o seu evento, então, eles acabam abrindo a porteira e colocando um ingresso de graça, só para encher o evento, isso vicia o público, no ano que vem ninguém volta e acaba que vira um projeto que não vai para frente, eu sempre falei dos nossos projetos, um, a gente é totalmente contra qualquer evento gratuito, a não ser que seja um meetup, alguma coisa, bem mais simples, porque o participante não tem commitment com aquele projeto, acho que quando a pessoa sente no bolso, ela paga para estar ali, ela se entrega de corpo e alma, isso é quase que mental, então, a gente trabalha essa estratégia de pricing bem densa, com pelo menos um ano de antecedência, e vai trabalhando isso ao longo do tempo para fazer com que o participante também se sinta parte daquilo, ele precisa sentir, ele precisa fazer com participar do projeto, então, por exemplo, no Summit, a gente não tem, não existe inscrição bonificada, todo mundo que está lá pagou, ou pagou através de patrocínio, ou comprou a sua inscrição, ou é palestrante, são os três casos que a gente libera a inscrição, todo o resto é pagante mesmo, então, que bom que a gente conseguiu estar nesse patamar, mas eu entendo que a dor da maior parte das empresas estão tentando fazer um evento, mas é, cara, é melhor você ter 100 pessoas pagantes que vão se entregar ali do início ao fim, do que ter 500 que ganharam a inscrição e ainda vão sair falando mal do evento ou da sua marca. Até entra no conceito de churn e tal, assim, a pessoa tem que estar contente para voltar, e se ela pagou e ficou contente, ela não vai voltar, com certeza. E tem um dado que a gente experimentou ano passado, a gente faz alguns eventos para alguns clientes, como eu falei, e alguns deles, especialistas no mercado, quiseram fazer eventos gratuitos, e o dado que a gente chegou foi que somente 25% das pessoas que se inscrevem em um evento gratuito vão comparecer. 25%. Então, se você quer colocar realmente... Tudo isso? É, só. Se você coloca lá, você tem que ter 100 inscrições para ter 25. Isso foi a média que eu vi no Rio de Janeiro, não sei em São Paulo, acho que tem mais comprometimento, não sei em Floripa, mas no Rio de Janeiro foi assim. Foram quatro eventos que nós fizemos gratuitos, não foram pequenos, e essa foi uma grande dor. E a precificação, ela engloba também, se você quer trazer palestrantes, você vai ter custo não só com espaço, e tudo isso. Então, realmente precisa de um bom planejamento. O ideal é você ter profissionais de eventos trabalhando nisso, se você é uma empresa que precisa criar um evento aí para o mercado. A gente está... Tem um tempinho ainda, então, acho que a gente podia entrar assim numa pauta de... Opa! O pessoal do evento aí. Quem está organizando isso? Entrando numa pauta de tipo dicas, para quem quer começar a fazer evento, por onde começar, que dicas vocês podem dar, sei lá, três dicas de ouro aí. Ah, vou dar uma agora. Contrate uma pessoa que tem experiência, que já fez evento, veja o histórico dela, na dimensão que você está pretendendo fazer, coloca dentro da empresa, ensina a sua cultura, o que você quer passar para o mercado, para ver se ela consegue fazer um projeto legal para você. A minha é propósito, porque realmente você quer fazer um evento, se você quer vender mais, é uma narrativa, é um storytelling que você vai contar, é um tipo de palestrante que você vai atrair, é um tipo de público que você quer atrair. Então, a tua comunicação, pré-evento, teu site, estratégia de social, vídeo apaga, tudo isso vai ser focado nesse objetivo. Então, eu vejo as empresas, só alguém lá dentro levantar, que legal, viu que o nosso concorrente fez evento, vamos fazer um também para se destacar, mas acaba não levando em consideração o propósito. Então, o primeiro ponto é de fato levantar o propósito, sempre que você tiver uma dúvida, se traz a pessoa X ou Y, qual que tem mais a ver com aquele propósito, e essa é a decisão, isso vai guiar todas as decisões que você tem ali depois. Eu farei o que os dois, duas dicas, contrate alguém especialista em eventos, a Superlógica começou dois anos atrás, dois, três anos atrás a fazer eventos, a gente contratou uma produtora especialista, se vocês viram, uma moça de cabelo rosa é ela, a gente chama Bela Rainha, a nossa produtora, e com certeza o propósito, mas uma coisa que a gente fez que eu acho que ajudou muito foi começar pequeno, com os meetups mesmo. Então, a gente, eram eventos que a gente cobrava 30 reais, a gente saía no supermercado, literalmente na rua, comprava ali uma cerveja, trazia uma galera com uma pauta, e se encontrava toda quinta-feira em um auditório que a gente conseguiu fazer. Claro que a experiência da produtora ajudou a gente a fazer esse auditório e tudo mais, mas isso foi criando ali um senso de comunidade, e entendendo como é o evento, como construir o conteúdo, como fazer o propósito e tal. Então, começar assim, pequeno, ajuda muito a gente. Testar o discurso também, sabendo qual é o seu propósito, fazer branding, é vendo, então você tem que pegar a pessoa, que eu sempre chamo de âncora, o especialista, que vai tocar o evento. Se ele vai falar o tempo inteiro, ele tem que saber o que ele vai falar, ele tem que montar esse discurso, para que ele não deixe tudo para cima da hora, e tentar, de repente, fazer uma piada para conectar com alguém e tudo mais, e nisso o produtor do evento ajuda muito, ele faz testes e tudo mais. Isso é muito importante. Eu vejo eventos de tecnologia, o CEO, às vezes, ele nem é tão empático, mas ele abre o evento e depois ele some, traz pessoas excepcionais, bom discurso, boas palestras, e aí o evento flui. Eu acho que testar o discurso, esse storytelling que ele falou, definido o propósito, é a segunda dica que eu tenho para fazer um evento de qualidade. Eu acho que uma dica que para a gente funciona muito bem é people. Às vezes a demanda vem lá do CEO, do diretor de marketing, resolve fazer um evento, contrata alguém para tocar o evento, mas ninguém da empresa se envolve. Quer que o milagre aconteça, que vai ter 500 pessoas lá dentro, vai estar todo mundo sorrindo, só que na RD, para conseguir fazer com que os eventos virem, o meu primeiro acordo com eles foi, ah, vocês querem vender mais? Beleza, eu vou colocar a Lili lá dentro, mas eu quero todo o teu time de vendas vender no evento também. E cada vendedor da RD que vende o software tinha uma meta, você precisa trazer 10 leads para o evento, pagos, lógico. E o CS também, cada CS da RD tinha uma meta de trazer 10 clientes para o evento. Isso era um commitment meu com os diretores de cada uma das áreas, para que a gente conseguisse chegar naquele número final. Então, não adianta só ter uma pessoa lá dentro que faz eventos, bonitinha, pensando no formato todo, mas ralando para conseguir vender a inscrição sozinha. Então, acho que o primeiro passo é um trabalho de endomarketing. É um trabalho com o CEO, com a diretoria, com a alta cúpula lá da tua empresa, para fazer com que eles comprem e que eles tenham meta e eles respondam por isso. Se a empresa inteira não tiver comprada e seja de uma forma genuína, teu evento não vai virar. E outra é trabalhar isso, óbvio, de uma forma divertida, que os funcionários tenham amor pelo projeto e façam aquilo por vontade, mas também colocar uma premiação no final. Então, a RD trabalha um projeto de ranking, de venda, de inscrição, que hoje em dia ele tomou uma proporção absurda. Mas, no início, era mais pelo commitment com o projeto mesmo, mas é fundamental que o time inteiro compre isso antes. Então, você pode setar a meta por funcionário para que eles consigam atrair e tu chegue naquele número lá que vocês levantaram a mão que seria o evento, que seria o tamanho. Isso dentro do marketing é muito real. Não sei se vocês acompanham a página do Superlógica no Facebook, se não, terminando aqui, acessa. Porque, acho que um mês atrás, correria, não, uns dois meses atrás, correria o evento, o evento está chegando, o evento está chegando. Cheguei no CEO, André Baldini, o fundador, Caloceira, a gente precisa botar toda a empresa aqui para ajudar, agora vai começar a reta final. O que os dois fizeram? A gente tem um sino que toca lá quando faz venda, tiraram o sino da parede e começaram a bater pela empresa e começar a gritar Experience, Experience. E vocês virem, tem um vídeo deles gritando e falam, a gente vai fazer um evento para todo mundo, vai ser super legal. E, tipo, todo mundo abraçou de um jeito. E, assim, essa semana, todo mundo na Superlógica, Superlógica tem 300 pessoas lá trabalhando. Todo mundo junto, trabalhando e está todo mundo aqui com um brilho no olho. Então, isso é muito essencial mesmo, trazer isso para dentro da empresa. Isso é incrível mesmo. A última dica que eu dou é esteja preparado, porque evento é um canhão. Muita gente faz evento até dar certo e traz clientes para dentro, mas não está preparado para atender. Então, esteja preparado para atender a demanda que vai ser criada nesse evento. Porque eu já vi muito evento dar errado, mas a maioria dos que eu vejo aí do mercado de software dão certo e as empresas às vezes não levam muita fé e não estão preparadas para receber a quantidade de ligações clientes que vêm depois. Então, esteja preparado, bota o teu time lá para depois do evento ficar atento porque vai chegar a lead, vai chegar a venda. Vai. A minha é budget. Fecha a tua planilha, vê lá que deu o X, coloca uma margem de gordura de pelo menos de 10% a 20%, porque certamente vai ter vários acontecimentos ali no decorrer do caminho que você vai gastar um pouco mais do que você tinha previsto. Então, já esteja preparado para isso e a margem é gordura mesmo lá na minha planilha para eu poder ter esse burn ali no final que vai acontecer provavelmente. Isso não acontecer, ótimo. Você fica com a planilha verdinha ali e sobrou 10%, 20% para você gastar com experiências. Já sete expectativas, né? Eu sei que eu vou usar essa gordura aí. Pessoal, acho que é isso. Muito obrigada por ter vindo aqui. É uma delícia falar sobre evento no nosso próprio evento e ainda ter gente que é referência aqui. Obrigada mesmo. Obrigada, pessoal, que pegou aí um horarinho do almoço para vir aqui com a gente. Aproveitem o evento, tá bom? O André vai voltar aqui agora para o palco. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.